Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid no 16º episódio, acho que é isso, 16º episódio, vamos lá, firme e forte, deixa eu ver se dá pra pegar um pouquinho de água aqui, não, tá cheio na garrafa, tem água aqui, peguei outra garrafa d'água, eu preciso garantir o que aqui, eu preciso garantir uma chave de fenda, beleza, tá, porque que eu preciso garantir uma chave de fenda, porque a gente tem que sair em busca, além de combustível, tá, a gente precisa de uma bateria que esteja funcional, senão a gente não consegue dar partida no carro, eu dei uma olhada ali nos capôs dos carros ali, e nenhum deles, é, a bateria tá funcional, todos tá 0%, tem como recarregar, né, a bateria no jogo, né, tem duas formas, através do próprio alternador do carro, né, pra isso o carro tem que tá funcionando, né, ou então com o carregador de bateria mesmo, que existe no carro, ó, que existe no jogo, mas, né, ele é um pouquinho raro aí de ser encontrado, então o ideal mesmo é ir atrás de uma, de uma bateria funcional, esses três carros aqui, eu tenho certeza que a bateria tá 0%, porque eu já olhei, né, desses três veículos aqui, eu só não olhei os porta-luvas desses carros, né, deixa eu dar uma olhada aqui nos porta-luvas, eu acho que é aquela, aquela van ali, eu acho que eu não olhei o porta-mala, ah, tem um mapa anotado aqui, ó, eu nem cheguei a comentar, né, a respeito, puta, é tanta mecânica nesse jogo que a gente às vezes até se perde, né, tem os mapas no jogo, pra quem não conhece, né, que se você ler o mapa, ó, tem mapa, deixa eu dar pausa aqui, ó, por exemplo, esse mapa aqui é o mapa de Louisville, né, é o mapa de Louisville, e ele tem algumas anotações, ó, ele tá mostrando que aqui tem muitos zumbis nessa área, mas é Louisville e tem zumbi em tudo quanto é canto, né, lá, não adianta, né, e ele tá mostrando aqui, ó, que tem uma marcação aqui de os Carlis se mudaram para cá, Debbie vá até ele se precisar de ajuda, então aqui a gente sabe que tem loot escondido nessa casa aqui, mas Louisville fica longe pra cacete, mas de qualquer maneira, a gente pode anotar, deixa eu só ver onde é que é isso aqui no mapa, ah, tá, segunda skin, tá, beleza, aí eu vou no mapa do jogo agora mesmo, né, dou aquela pausa e o mapa está aberto aqui, ó, aqui, é a segunda casa, é essa aqui, ó, aí aqui eu vou marcar aqui que tem loot aqui, ó, pronto, agora eu posso jogar o mapa fora, tá, e aí eu posso ir fazendo isso, é, com todos os mapas que eu fui encontrando, tanto faz se é anotado ou não, por exemplo, aqui, ó, tem outro mapa de Louisville, ó, vou ler esse outro mapa aqui também, certo, e eu já posso jogar os dois mapas fora, tá, a partir desse momento está no meu mapa principal, ó, ó, tá vendo, ó, onde eu tô e ó lá onde tá as marcações, ó, esse aqui no caso só tem uma marcação que foi eu que fiz, né, então tá a estrelinha ali marcada ali, certo, é só isso, os mapas funcionam dessa forma, eles marcam automaticamente no, quando você lê, deixa eu dar uma olhada nesse carro aqui, o que que tem no porta-mala dele, esse aqui eu não lembro de ter olhado o porta-mala dele, olha aí, uma chave inglesa e um galão de combustível, tá, não adianta nada, o galão de combustível, você não tem combustível, tem alguma coisa no porta-luva, revista e clipe de papel, ah, tem barbante lá atrás e clipe de papel, né, dá pra fazer a vara de pesca, mas não adianta, é, se é que eu tô saindo do inverno, não tô não? Dia primeiro, feliz ano novo, né, como é que tá essa bateria, 0%, 74%, é, é isso mesmo, pra desinstalar vai a chave de fenda, então eu tô correto, né, algumas peças precisam da chave, chave inglesa pra desinstalar, ei, tá o que é zumbi ali, calma aí, calma aí, ixi, tem mais aqui, pera aí, vamos puxar esse aqui primeiro, que vai ficar mais tranquilo de trabalhar aqui, né, como é que tá atrás, tudo certo, vamos lá, começou, tome, ixi, errei, meu filho, você tá totalmente descansado aí, aê, imagina se tivesse cansado, um pra cada, um pra cada, isso, isso, próximo, tome, tome, filho indiana, isso, garoto, não sei porque que muda a música, né, 3 zumbizinhos, vagabundo, né, enquanto eu tô descansado, enquanto eu tô de boa, tranquilo, né, o pânico extremo, ele sempre vai me atrapalhar, né, ele vai me dar uma diminuição de dano aí de 30%, o estresse também me atrapalha, tipo assim, eu poderia até fumar, tá, mas o meu multiplicador de estresse aqui tá muito alto, porque eu sou homofóbico, né, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, então eu, o sangue me estressa muito fácil, minhas roupas tão ensanguentadas, aí complica um pouco a situação, porque se eu não fumar, né, se eu ficar no máximo ali do estresse do fumo, eu aumento em 50% aí do meu estresse, se eu ficar sem fumar, então, são duas, duas skills aí que combinadas, dois debuffs que combinados, realmente fazem um estrago, esse cara tá de luva? Esse cara não, essa mina, né, alô, alô, travou na árvore? Olha lá, tá me vendo não, ela tá de luva, é motoqueira, né, olha lá, homem, isso, opa, luvinha zerada de couro, a jaqueta de couro, mas tá bem zoada, gargantilha, não serve pra nada, só é peso, ela não dá nada de isolamento, nada de proteção, não dá nada, vamos jogar fora essa luva, porque fiquei com uma luva boa agora na mão, perfeito, luvinha zerada de couro, melhor luva, né, melhor luva, deixa eu dar uma olhada, me viram? Ó, o cara tá com a mochila ali, ó, será que dá tempo de olhar aqui o porta-luva? Ok, tem um mapa, mas não deu tempo de pegar, tinha um mapa ali de Mark Reed, Mark Reed é entre, eu acho que é entre Muldraught, né, que é aqui onde eu tô, e agora? Ela é um meio termo, opa, morreu, é um meio termo, né, Mark Reed, tem alguém atrás? Não, nice, aí, boa, fica aí mesmo, não era pra empurrar, não, aí, boa, tá vendo lá meu estresse subindo, ó, quanto mais roupa ensanguentada eu tenho, mais rápido esse estresse aqui sobe, né, o pânico, infelizmente, eu não tenho como escapar do pânico, por causa do, 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 da agorafobia, mas aos poucos vai diminuindo, né, esse multiplicador, até que vai chegar um ponto que eu não vou mais ficar em pânico do lado de fora, por causa da, da diminuição por tempo de jogo, né, quanto mais tempo você fica vivo, menos pânico você tem ao se deparar com zumbis, né, ao ficar do lado de fora, você vai, né, ficando mais resistente aí, né, ao susto, né, ao pânico, você fica menos assustado, vai, podemos dizer assim, mas o estresse não tem jeito, tá, eu nunca consigo perder essa característica aí do, do estresse, a gente pode, a gente pode dizer que o, o, a agorafobia, né, e a, e a claustrofobia são traços dinâmicos, né, porque elas com o tempo diminuem, assim como a força também é um traço, o fracote, né, é um traço dinâmico, obeso, é um traço dinâmico, são traços que eles alteram conforme, conforme você vai jogando, né, você pode perder ou ganhar de volta, na verdade eu não, não é dinâmico não do pânico, eu não consigo perder o, a minha resistência ao pânico, pegar esse mapinha aqui, perfeito, não era pra ter apertado aqui não, é o E, vamos ver como é que tá essa bateria, essa aqui eu vi, tá 0%, ó a demora pra abrir o capô desse carro, 74, 0%, combustível, 33 de 0, deixa eu ler aqui esse mapa, perfeito, só ler, tá, só ler e jogar fora, que aí ele já fica fazendo parte aqui, dá pausa, é aqui ó, Marte Reed é entre Muldrought e, esqueci o nome daqui, esqueci, mas é aquela cidade que acho que é a mais fácil de todas, eu esqueci o nome da cidade, não veio na mente agora, eu vou acabar lembrando uma hora. Ih, faltou abrir o porta-mala desse cara, vamos ver o que tem dentro, desconecta aqui ó, porta-mala, eu tenho a chave desse carro, né, uma chave de fenda e uma chave de roda, tá, ah, bem lembrada, ó, é, eu gravei do episódio 13, não, do episódio 11 ao episódio 15, né, eu gravei do episódio 11 diretão, né, e aí quando eu estava editando o episódio 13, né, durante o episódio da parte de edição dos vídeos, no episódio 13, eu vi lá, eu vi, tava lá, tava lá, dentro da caixa, tava lá a marreta guardada, tá me vendo não, meu filho? Vocês tão me ignorando? Aí, boa, veio todo mundo. Então, a gente tá com a marretinha garantida aqui dentro desse depósito, tá, a chance da marreta vir nesse depósito, no jogo normal, é praticamente 100%, tá, nesse depósito aí, é praticamente 100%, eita, errei a marreta, droga, ou podia dar um crítico aqui, hein, ah, droga, uh, boa, aí esse crítico foi bonito, nice, aí gostei, só matar, vai pra lá, tio, aí, pronto, resolvido, aí não, porra, aí eu tomo uma mordida à toa aí, tem alguma coisa aqui pra mim, calça social, o cara tá de terno, beleza. Então, a gente tá garantido ali a marretinha, né, o que que eu preciso? Eu preciso de uma bateria agora e de um pouco de combustível, né, pra eu poder ir pegar o gerador, colocar o gerador no carro, levar o gerador até o posto de combustível, ligar o gerador no posto de combustível, pra poder ter acesso à gasolina do posto de combustível. Marcelo, a gasolina do posto de combustível é infinita, não, não é infinita, tá, ela acaba, mas demora muito, demora muito, fizeram uns cálculos aí, é, a última vez que eu vi a informação sobre isso, os cálculos davam que durava mais de 50 anos do jogo a gasolina que tem nos postos. Ué, tô cansado, toma, toma, aí toma agora diminuição de dano por tá cansado, camisa de oficial, zero, zero, tudo zerado, tudo zerado. Então, a gente tem, né, garantidaço aí, é, a barreta, né, a barreta vai ajudar muito, eu poderia até pegar ela agora, levar pra lá e já começar a proteger mais aquela área ali, né, aproveitar que eu tô vindo, gente, tem muito zumbi aqui, mano, não vou conseguir matar tudo isso aqui, meu fôlego já foi pro saco, já, saco, hein. Bom, o bom do fumante é que, tipo, você fuma, né, e aí você zerar completamente seu estresse, mesmo do ensanguentado, tá, o problema é que ele vai voltar a subir de novo, né, rapidamente, mas você consegue zerar o estresse e você não tem, entre aspas, nada negativo, né, cansado já. Toma, tomou uma só, já foi pro chão. Aí, boa. E estar em pânico, né, diminui a chance de crítico, então só vai somando, né, as, as, vai somando as merda tudo, né, é, um saco. Vamos lá chamar essa galera aqui, acho que eu vou pegar a marreta e levar pra casa já, tá, já vamos providenciar já isso aí, e aí eu já dou aquela protegida na, na base, putz, vou matar esses caras aqui, vai ser mó saco. Acho que eu nem consigo, ó lá, tô tirando seis de dano, deixa eu dar uma corridinha aqui, vamos, tem zumbi ali embaixo, cansei muito rápido. Ó, agora eu tô com sono, agora eu tenho uma diminuição ainda de cinquenta por cento de dano, né, vou fazer o seguinte, eu vou dar um pelé neles por dentro do, que eu sei que aqui tá livre, e aqui dentro não tem zumbi, né, não deveria ter, pelo menos, mas eu consigo dar um pelé neles aqui por dentro, aí eu uso essa, vamos correr e pegar a marreta? Tava aqui, ó, aqui, pesada, tá? Bora, 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 bora. Ó o fôlego hino, e agora eu corro de volta pra casa, que eu sei que não tem zumbi aqui no caminho, então aquela descansada, a música já parou, aqui os zumbis já me perderam de vista completamente, tá tranquilo, podia colocar a marreta na mochila, né, pra diminuir esse peso aí, que a bicha é bruta. Aí, ó, baixou muito peso colocar ela na mochila. Eu vou dormir, né, vamos dormir, vamos dormir, eu já tô cansadão. Tem um café garantido. Tô tentando pegar a geladeira aqui, tá, pra quem não percebeu. Prontinho, beleza. Ô, personagenzinho ruim, viu? Meu amigo. Ah, deixa a TV aí, não vai precisar não. Vamos tirar aquele cochilo, deixa eu só jogar a marreta aqui no chão. É... Vai pro chão, fia. Pronto, tá garantida a marretona. Ah, garoto. É, brabo. Então, vamos fazer o seguinte, já que eu trouxe a marreta pra cá, tá? Vamos... Eu tô em pânico, né, por isso que não tô conseguindo dormir. Dormir. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho o tempo, pra sair o pânico. Aí, dormir, certo? Isso, 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 isso. Perde o cansaço, muito bom. Tô com fome. Amassar esse chocolate. Quatro da tarde, tem sol ainda. Tá, vamos lá. Com a marreta agora em mãos, vamos pensar aqui um pouco aqui agora. É... Eu posso proteger muito bem esse local aqui, né? Eu posso, por exemplo, tirar... Hum, peraí. Eu posso fazer um caminho pra cá, ó. Deixa eu pegar essa marreta aqui. Pegar ela e jogar aqui na mochila. Beleza. É... Aqui do lado é o salão de jogos, né? Aqui do lado. Vamos fazer uma maldade aqui, então. Equipar a marreta aqui nas duas mãos. Prontinho, equipada. Deixa eu jogar o machado no chão, pra não ficar pesando à toa. Aí, pronto. E aqui agora... Desculpa. Aqui, ó. Clica com o botão direito aqui, ó. Destruir. E eu quero destruir essa parede aqui. A gente vai sair no salão de jogos. Só que eu tenho que pôr na parede, né? Ih, aqui eu não posso, ó. Eu vou abrir pro lado de fora. Quebrar aqui, ó. Bem no quadro. Podia ter tirado o quadro, né? Pra não perder ele. Faz barulho, tá? Aí, ó. Hehehehe, Marcelão. E agora eu quebro essa escada aqui, ó. Tem zumbi aqui? Tá, peraí. Antes de quebrar essa escada... Puta, o zumbi aí, ó. Puta, matar na marreta não é uma boa ideia, tá? Vai gastar muito, então vai no pisão. Nice. Aproveitar que esse cara veio aqui. Vamos transformar essas roupas aqui em corda, ó. Criei cordas. Quantas eu fiz? Três. Acho que dá pra amarrar uma aqui, ó. Cadê? Eu não tenho prego? É um prego só, né? Aqui, colocar corda. Olha lá, ó. Hehehehe. Agora eu desço aqui. Como é que tá aqui a situação? Tá tranquilo? Tem zumbi aqui? Tranquilo. Aqui tá tranquilo. Aparentemente tudo certo, hein? E agora o Marcelão faz o que? Destruir. Escada. Brabíssimo. Isso aí é louco. Limba. Agora os zumbis não conseguem mais subir e tem a outra escada pra quebrar, que é a da geladeira, né? Pesei por quê? É, então, essa da geladeira, se eu for ligeiro, eu abro ela aqui por trás, né? Aqui, ó. Destruir. Eu abro ela por aqui. Eu quebro... Na verdade, eu vou abrir aqui. E aí eu quebro a escada por trás, porque a geladeira já tá tampando ali a entrada. Quebrei. Aí, garoto. E agora quebra aqui, ó. Hehehehe. Nice. Agora só eu consigo subir. Só eu agora tenho acesso à parte superior. Subir aqui, ó. Suei. Seguro o botão aqui, ó. E sobe tranquilamente com a marreta na mão, que eu sou brabo. Show. Agora tô tranquilaço, tá? Nenhum zumbi mais consegue subir aqui. Só que eu poderia... Eu não tenho mais pregos? Eu deveria ter mais... Aqui, ó. Tem mais prego aqui. Pega. Não tem mais? Eu tinha mais prego aqui. Aqui, mais prego. Pega. É um prego, né? Pra cada... Serra. Ok. Madeira. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu criar mais umas cordas aqui. Ih, esse cara... Eu já criei, né? Esse cara aqui já não tem mais nada, já. Deixa eu largar o marretão no chão. Isso aqui pesa que só o diabo fica no chão aqui, fia. Que você é minha companheira agora inseparável. E aí eu vou criar umas rotas de fuga aqui, ó. Por exemplo... Aqui, né? Vamos remover o vidro. Tem alguma coisa pra amarrar na mão? Acho que com o cordel aqui dá. Aí, ó. Remover o vidro. Só que eu não consigo pôr que eu preciso de mais um, né? Tem que tomar cuidado só que aqui cai, tá? Não tem mais a escada, então significa que eu tomo um tombo aqui. Só que eu não vou vir mais pra esse lado aqui, né? Aqui tá muito safe agora. É... Eu preciso de mais roupas de zumbi. Eu consigo, será, jogar esse... Acho que não dá pra jogar ele, né? Só com o mod mesmo. Mesmo que você... Eu tô... Eu tô correndo o risco de cair aqui, tá? Isso que eu vou fazer aqui agora, eu tô correndo o risco de cair. Ó, não dá. O máximo que eu posso fazer é largar ele aqui, ó. Olha lá. Vou pegar meu machadinho de volta. Ele que garante a minha sobrevivência. Esse lençol eu posso deixar aqui e os pregos também. Certo? Vou lá embaixo lá... Quebrar tudo isso aqui, tá? Depois eu vou ler o livro de carpintaria e o jeans aqui eu não posso fazer nada. Vamos lá, vamos descer e fazer mais umas cordas. Tranquilão. Vou fazer mais cinco aqui, é isso? Dois, três, quatro, cinco. Tem mais um lá em cima, seis. Perfeito. Mas eu não tenho prego suficiente. Só subir. Subida garantida. Vou pegar os preguinhos aqui agora. É... Vamos lá. Eu quero fazer um aqui. Uma corda de fuga aqui. Certo? Por que que você tem que ter várias, né? Porque os zumbis eles quebram a corda. Então, se você fugir deles subindo por uma corda, você vai ter outra pra descer por outro lugar. Uma aqui. E sobrou ainda? Sobrou prego? Não. Tá bom. Mas tá bom. Temos três saídas já daqui de dentro agora, né? A mais segura... Ih, acabou a água. Eu tenho uma garrafa d'água aqui. A mais segura sempre vai ser a da parte de dentro, né? A da parte de dentro vai ser muito segura. Essa entrada de corda por dentro. Essa garrafa aqui... Putz, eu tinha que trocar de garrafa, né? Tem que encher essa garrafa vazia lá embaixo, ó. Joga essa aqui de volta aqui no chão. Depois a gente pega ela. Encher a minha. Tem um banheiro aqui embaixo. Descer aqui na manhota. Tem muita água aqui embaixo ainda, tá? Tem a pia lá. Tem bastante água. Tem a privada aqui, ó. Daria até pra tentar dar uma lavada nas roupas que estão ensanguentadas. Não, essa aqui já não dá mais. Só que aí não tem jeito, tá? Eu vou toda hora tá ensanguentando porque eu tô usando machado. É... Lá nas caixas eu tinha pé de cabra, né? Se eu usar o pé de cabra, diminui a quantidade de sangue. E aí eu não fico tão estressado assim por causa do sangue. Mas... De qualquer forma, vou continuar com o machado. O machado também estraga as roupas, tá? É... Dormi. Dormi. Que é oito horas já. Manhã continua. Subi. Dá aquela dormida. Ó, o macetinho aqui, ó. É que eu dormi, né? E acordei dez e vinte. Eu quero sair agora dez e vinte da noite? Não. Aí você vai lá nos seus livros lá que você tem, ó. Carpintaria no momento é o mais importante pra mim. Coloca aqui pra ler e faz uma horinha de leitura, ó. Das dez e meia até as onze e meia, ó. Ó lá. Tranquilão. Folei ali umas páginas. Onze e meia. Pimba, volta a dormir. Sim. Ó lá. Tranquilo. Se acordar de novo num horário que você não quer sair, lê mais uma horinha. Depois dorme de novo. Ó lá. Três horas da manhã eu quero sair. Nem ferrando, não sou louco. Lê de novo, ó. Acelera. Quatro horas da manhã dá mais uma dormidinha. A única coisa que eu tenho de comida é esse cereal aí, viu? Quatro e meia. Dormi de novo. Sim. Cinco e meia da manhã. Acordei em pânico, mas já tá clareando. Então, beleza. Jogo o livro no chão. Quantas páginas eu já li? Ó lá, ó. 148 páginas. Já passei da metade, já. Só nessa brincadeirinha aí, ó. Já foi mais na metade do livro. Põe aqui no chão. Toma uma garrafa d'água. Cigarro. Vamos pitar. Pitadinha. Beleza. Um pouco de pânico. Porque eu acordei em pânico. E eu tenho aqui pra comer o cereal. Comer um quarto dele. Menos dezinho de fome. Na verdade, eu poderia comer metade já, viu? Poderia comer metade. Eu preciso ir atrás de mais comida. Comer mais um quarto. Agora eu tenho uma ótima rota de fuga. Ó os zumbis aqui, ó. Ih, tem um monte. Ó. Ó. Ih, rapaz. Que malandragem. De onde veio essa galera toda? Pra fora aqui. Ó, o zumbi pulou a janela. Vacilou, né? E agora eu faço isso aqui, ó. Aí vem um zumbi nas minhas costas. Riscado isso aqui que eu fiz, tá? Eu tô fazendo, na verdade. Porque pode vir o zumbi aqui nas minhas costas. Ó, uma saída aqui. Ó lá, uma saída aqui. Certinho. Tá frio. Menos quatro graus. Perigoso. Eu li o mapa de March Ridge? Eu li, né? Li. Deixa eu dar um jeito nesses caras aqui. Não é bom deixar a área da casa safe. Tranquilo, tia. Só vem que nós resolvemos. Uma xadada de baixo pra cima é bonito demais, né? Um ficou preso, né? Faltando um aqui. Você achou que eu ia esquecer de você? Vem cá, pô. Trocar ideia aqui. Putz. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Então, tá acabando minha comida, né? O que eu tenho de comida é esse cereal aqui, ó. Esse é o que eu tenho de comida. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar uma fogueira. Né? Mas eu vou acender? Não, peraí. Só vou montar. Deixa eu pegar aqui um. Cortar aqui uma árvore aqui. Aqui caiu o galho, o tronco. Preciso dos gravetinhos, né? Pra eu não precisar gastar outras... Opa! Vai sair zumbi aqui. Tô vendo essa maldade aí, viu? Cortar aqui mais uma madeirota. Aí, gravetos. Beleza. Agora eu venho aqui no menu de criação. E... Kit de fogueira. Acelera. Boa. Aqui, a partir de agora, eu vou montar aqui uma base de operações. Da onde eu vou sempre iniciar a minha brincadeira, né? Então, eu vou montar aqui uma fogueira. Nessa área aqui. Ela vai ser sempre o meu padrão inicial. Eu vou deixar sempre ela... É... Como é que eu posso dizer? Abastecida, né? O ideal é sempre deixar ela abastecida. Deixa eu rasgar essas roupas aqui. Rasga tudo. Vamos ver quanto vai dar de pano aqui. Oh, deu pano pra cacete. Vamos abastecer ela com esses panos sujos. Tudo. Ele põe um por um, tá? Vê algum zumbi? Não. E agora eu vou acender ela ou não? Ainda não, né? Vou abastecer o restante aqui. Não preciso abastecer... Acender ela ainda não. Tudo. Pera aí. Quanto ela vai queimar? Deixa eu ver aqui. Informações da fogueira. Se eu acender ela agora, ela queima durante 1 hora e 45 minutos. Né? E eu posso ir colocando pano, tudo aí. Tá? Papel. Ih, caramba. Os zumbis ali embaixo. Ali um monte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir lá no galpão. Deixa eu pitar. É... Esse negócio de ficar ensanguentado tá meio que quebrando minhas pernas. Eu vou lá no galpão e eu vou buscar o pé de cabra. Né? Vamos passar a usar o pé de cabra agora como arma. É... Das armas que tem durabilidade, é a que tem mais, né? Ó, esses aqui foram que vieram atrás de mim, ó. Se eu for pra dentro do galpão, eu sou bem mais forte lá dentro. Lá dentro do lugar fechadinho, perto de parede e tal. Eu sou bem mais forte. Não me viram? Então, se não me viram, eu vou ignorar vocês também. De Laderowski, beleza. Vamos lá. Onde é que tinha o pé de cabra aqui agora? Eu posso desmontar, tá? O garfo de jardinagem também é interessantíssimo, hein? Hum... Acho que eu vou trocar, viu? É uma lança, tá? O garfo de jardinagem. Equipo ele aqui, ó. Vou guardar o machado aqui. Aqui tá tudo seguro, né? A não ser que eu bote fogo, né? Nisso aqui. O garfo de jardinagem é bruto, hein? Eu não tinha visto que eu tinha um garfo de jardinagem, não. Acho que eu vi, na verdade, mas eu passei direto. Ó, o meu pânico tá diminuindo. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona o garfo de jardinagem agora. Vem aqui, vem, tiozinho. Ih, calvo. Calvo igual o Pedro, ó lá. Tá de boné de calvo. Ó. 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 Essa estocada aí era hit kill, tá? Essa estocadinha aí era hit kill. Quanto gastou dele, ó? Tá vendo, ó? A condição dele gastou muito, ó. Matei dois zumbis e gastou tudo isso. Mas é uma boa arma. Tá? Vou ficar com ela também. E levar o pé de cabra. Vamos ver se eu só encontro aqui o pé de cabra. Marreta de mão. Borrifador. Isso aí é pra jardinagem, né? Saco de gesso. Barra de metal também é boa. Mas eu prefiro o pé de cabra. Cano de metal também é interessante. Ó o dano dele ali, ó. Tá vendo, ó? Praticamente ali uns 30% ali da barra máxima de dano. É que ferramenta... Armas contundentes, né? Elas são mais fracas sempre do que armas perfurantes ou cortantes. Não tem nenhum pé de cabra aqui? Ó. Martelo. Deixa eu virar pra cá que se não vem um zumbi eu me lasco. Não, não é possível que não tenha um pé de cabra. Não, pô. Eu vi pé de cabra aqui, sim. Cola, né? Pra serrote. Pra cortar as tábuas. Maçarico. Isso aqui tudo eu tinha visto, né? Ok. Tá guardado. Tá aqui, tá guardado. Porra, cadê o pé de cabra? Mano, eu não tô maluco. Eu vi pé de cabra aqui, sim. É nas prateleiras? Não, não. Silver tape pra fazer reparo. Tem caixa de prego aqui, né? Podia levar uma caixa de prego pra deixar lá. Machado que guardei. Aqui, caixa de prego. Esa 0,3 cada uma. Era uma só. Vem sem prego, se não me engano. Olá! Vem me visitar. Toma o crítico aí, trouxa. Ninguém ouviu não, né? Ó o sangue espirrando lá no chão. Sucata. Vassoura. Tábua. Rapaz. Não tô maluco não. Tinha um pé de cabra aqui em algum lugar. Cano. Aqui, pô. Aqui, ó. Olha lá. A durabilidade dele é altíssima. Vamos pegar ele aqui. Colocar na mochilovski e levar pra casa. Perfeito. Nem pesei, ó. Tranquilão. Garfão de jardinagem. Brabíssimo. Serve como lança. Machado guardado, né? Aqui dentro tá guardado. Já deu sono de novo. Isso é um vagabundo mesmo. Tá? Esse primeiro estágio do sono aqui, ó. Diminui a força 50%, tá? Então, já estejam avisados aí que ficar com sono não é uma boa ideia. Ainda mais pra esse personagem meu. E aí, no próximo episódio, iremos em busca do quê? De uma bateria, né? Eu vou usar a fogueira aqui, é claro. Que eu não sou besta, né? Pra fazer a limpa nos zumbis na área onde tem carros. Né? Que eu preciso de um carro com uma bateria, pelo menos, funcional. Não precisa nem do carro, tá bom, tá? Eu só preciso que a bateria esteja boa pra eu trocar por essa aqui, ó. Esse carro aqui, ele usa um outro tipo de bateria. Ou se eu achar um carro com a bateria boa já no esquema, melhor ainda, né? Esse carro aqui, ele usa a bateria normal. Ou é bateria esportiva. Enfim, a bateria dele tá ruim, eu preciso trocar. Subir por aqui. Acho que não vai dar pra subir por aqui que eu fechei a janela. Não, ele sobe, né? Tô sem comida, tá? Só pra avisar. Fecha a janela aí, meu filho. Garantido. Tranquilo. Ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. Marreta na mão. Tudo tranquilo. Eu tenho comida ainda, menos 20 ali de fome ali. Deve ser o suficiente pra eu ir atrás demais, né? Vários ídolos. Caixa de prego aqui, ó. Vamos já jogar ela no chão. Perfeito. Já vou deixar ela aberta já. Os pregos eram tudo pra minha mão, né? Olha lá, 100 pregos na mão. Pra quê, né? Aí, boa. Olha o tanto de prego no chão. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Ó, tchauzinho pra vocês. Tchauzinho pra vocês.